Bom dia, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu estou fazendo aqui um vasinho emoji. Eu enchi uma meia com cimento e areia, fiz uma papa e coloquei de ponta cabeça com um copo de vidro apoiado. Aí agora ele secou e eu vou estar desenformando. Então esse é o vasinho, meu vasinho de emoji. Meu primeiro vasinho, ó, está bem durinho. Aí agora eu vou estar desenformando ele, mostrando para vocês. Eu vi no vídeo que a mulher reaproveitou a meia, porque eu fiz com uma meia, gente, que estica, mas eu não vou conseguir reaproveitar porque tive que cortar a meia, porque não consegui desenformar ele sem rasgar a meia, porque fiquei com medo de quebrar o vasinho. Como ele foi feito ontem à noite, então o cimento ainda estava meio fresco, não estava totalmente seco. Aí eu estiquei a meia, não consegui tirar. Aí tive que realmente cortar a meia, porque não estava passando ali no corpinho do vasinho, né? Ele devia ter tirado ontem, umas duas horas depois, mas aí eu não lembrei. Aí eu tive que cortar a meia e desenformar o meu vasinho. Aí a gente tinha que dar uma lixada nele, ó, ficou bonitinho, mas só que eu não sei onde que está as lixas. Então ele ficou assim, tem que tirar esse excesso de terra, porque eu fiz com areia grossa, meu marido comprou areia errada, era para ter comprado areia fina. E vou dar uma passada de esponja para tirar o excesso de terra dele e depois pintar. Faz uma sujeira, né, gente? Cimento e areia. Ó, vou usar esses pincéis de maquiagem que eu tinha guardado ali, vou usar para pintar o vasinho. Eu usei tinta de parede mesmo nele, ó. Aí esperei secar. Aí eu pintei de rosa, porque eu não tenho tinta amarela, o emoji é amarelo, mas o meu vai ser rosa. Gente, aqui está o vasinho, já plantei essa suculentinha, ela é marronzinha, ó. Não dá muito para ver ela. Ficou assim o vasinho, gente, ó. Geralmente o vasinho emoji, ele é amarelo, né? Como eu não tenho a cor amarela no momento, eu pintei ele com essa cor rosinha, ó. Então ele ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Foi meu primeiro vasinho que eu fiz de cimento e areia. Meu marido comprou areia errada, né, por isso que ele ficou com tanto relevo. É, eu vou comprar areia fina, que é melhor para trabalhar, para modelar. Aí pintei com tinta de parede e com tinta acrilex de tecido. Ó, gente, ó, meu vasinho ficou aqui. Tá meio escuro, porque já tá quase para anoitecer e tá nublado o tempo de chuva. Ó, ficou aqui. Para quem fez o primeiro vasinho, tá ótimo. Dá para quebrar um galho esse vasinho. Vasinho, né, aqui do lado é aquele que o marido fez, ó. Ficou cheio de buraco, porque tem bastante pedra, areia. É areia fina, né? Fiz com areia grossa. E os outros vasinhos que ele fez, tá aqui, ó. Coloquei já a suculenta, suculenta dentro. Eu pendurei esse negócio que estava lá dentro de casa, não estava usando, só estava pegando poeira e coloquei aqui para deixar a minha suculentinha. Aqui nessa caixinha eu já plantei uma suculenta, ó, não sei o nome dela, esqueci o nome dela. Aqui nesse tênis também já plantei uma. Os outros vasinhos que estava lá do outro lado eu passei para cá, ó. Esse é um vasinho também que eu fiz hoje, ele não ficou muito bom. E tá assim, ó. O outro que eu fiz também outro dia, eu coloquei ele para cá. Espero que não vento forte, porque se venta forte ele vai cair daqui de cima. Mas acho que ele não cai não, ele tá bem firmezinho aqui, ó. Eu já joguei água nelas, já molhei. Olha, minha mão tá toda cheia de tinta. Já molhei todas elas, ó. Os meus coraçõezinhos partidos estão aqui, ó. Esse aqui são o coração partido, né, meu irmão? E esse aqui eu acho que eu vou tirar daqui, ó, porque se der uma chuva de vento, ele vai ser o primeiro a sua espátula lá no chão. E essa aqui é a suculenta rara e eu não quero perder essa suculenta. Então eu vou deixar ela aqui, ó. Pelo menos aqui ela fica mais protegida. Tem outra mudinha dela com o plantel, ó. Aqui tem tomate, ó. Meus tomates. Aqui eu acho que é mais xixi. Até a couve murchou. Lá embaixo é o pepino, lá é o tomate. Aqui é o quê? Aqui é pimentão verde e amarelo. Os temperinhos pra lá. Aqui tudo rúcula. Aqui eu acho que é couve. Ó, aqui é rúcula. Aqui é couve. E ali é rúcula. Aqui mais xixi. Pimenta biquinho. Não sei se é a pimenta que nasceu é mato nisso aqui. E tá desse jeito aqui. Aqui nessa garrafa velha aqui é rúcula. rúcula. Aqui eu não plantei nada ainda. A gente está aqui. Foi só pra mostrar pra vocês onde eu tinha plantado, onde eu tinha colocado o meu vasinho que eu fiz hoje. Tá bem quente aqui dentro da estufa. Vou terminando por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir. E sejam todos bem-vindos.